A troca de tiros foi nesta casa, no Jardim Petrópolis. Segundo os vizinhos, um casal morava de aluguel no imóvel há poucos meses. Policiais da Rotam teriam recebido uma denúncia anônima e foram até o local averiguar. Os PMs teriam sido recebidos a tiros e revidaram. Um homem morreu na hora. Segundo a polícia, ele tinha passagens por tráfico e tentativa de homicídio. Saiu da cadeia há cerca de dois meses. A polícia técnico-científica fez a perícia na casa. Os vizinhos ouviram os disparos e disseram ter ficado assustados com o barulho.